Como a Gisele Ferreira pra mim, a gente vai pro Vale do Aço saber da Gisele Ferreira, como é que está o clima. Pré-jogo por lá, Gisele! Oi, Nico, olha só, tô ouvindo você falar da camisa aí, tô sentindo falta da minha, eu e o Rodney. Mas olha só, aqui hoje, em Patinga, alguns eventos locais que seriam montados telões, acabaram sendo cancelados em virtude da chuva. Chove bastante desde cedo aqui em Patinga e em função disso, as prefeituras aqui em Patinga, Timóteo e Coronel Fabriciano, cancelou vários lugares por causa da chuva. Mas eu tô aqui num ambiente bastante agradável, olha só, no camelô aqui no centro de Patinga e inclusive o comércio se prepara pra fechar daqui a pouquinho, às 3 horas da tarde, pras pessoas poderem, nos comerciantes, poderem curtir aí o jogo da seleção brasileira. Por aqui, olha só, algumas pessoas estão vindo procurar artigos da Conexão Catar. Temos aqui a bandeira, camisas de todas as cores da seleção brasileira. Olha só, a galera ainda aqui procurando itens pra o jogo de última hora, viu, Nico? Mas vamos ver aqui da galera o que elas estão apostando aqui pro jogo de hoje à noite, de logo mais à tarde. Qual é a aposta aqui da seleção? Ah, eu acho que vai dar seleção hoje. Arrisca um placar? 3 a 0. Olha, otimista aqui, Nico. Olha só, gente, muita camisa aqui ainda, pessoal procurando, bandeiras, tem vuvuzelas, né, que ficou muito conhecida aí também. Agora, o Sr. Vicente, Sr. Vicente, vem aqui, Sr. Vicente. O senhor tá com movimento bom aqui, né? É, um movimentinho bem bonzinho. A chuva, apesar da chuva, né, atrapalhou bem, mas agora deu uma estiada, né? Aí mais tarde vai bombar de novo. Como foi a venda aí, pré-copa, como é que foi? Muito boa. Tá indo bem. É, a gente vê que o senhor tá com movimento aqui, cresceu agora, que a chuvinha deu uma pequena entrega. Pequena pausa, mas vai dar bom ainda, vai ficar bom ainda. É isso aí, Nico, olha só, muita expectativa, né, de venda, de placar interessante aí pra estreia do jogo da seleção no Mundial. E a gente vai ficando por aqui, viu, Nil? Que eu volto com você aí nos estúdios e olha só, fala pro pessoal mandar as nossas camisas aí, porque da próxima participação eu e Rodney vamos estar, ó, com a camisa da seleção, viu? A caráter, eu espero vocês a caráter e a informação que me chega é que ontem a camisa de vocês já havia sido despachado via correio, porque não tinha alguém que pudesse levar em tempo. Então, deve chegar aí, hein, Gisele? É, tomara que chegue aí qualquer dia, no próximo rodada, que chegue pra você estar com a gente aqui, vestida a caráter, você e Rodney Ferreira. E em homenagem a você, só vou vestir, então, no próximo rodada, quando chegar a sua e a do Rodney e dos meninos lá de Tote também. Tá bom? Gisele Ferreira.